Oi gente, tudo bem? Hoje é vídeo de comprinhas de beleza, comprinhas de farmácia Comprei até aqui bastante coisinha, vou mostrar pra vocês Vou mostrar todos os detalhes Meu cabelo tá cheio de ponta, já tentei abaixar, eu acho que eu sequei ele com sono E aí eu puxei tudo pra fora, ai como é que tá? Tá me incomodando essas pontas aqui Eu geralmente quando eu vou comprar coisa em farmácia, eu compro online Porque sempre quando eu vou numa farmácia presencial, eu vou na correria E muitas vezes eu tenho que comprar um negócio no preço que eles querem E aí por conta disso eu acabo pagando mais caro nos produtos que eu preciso Então as últimas vezes eu comprei tudo online e pedi pra entregar aqui em casa Vale bem mais a pena porque eu consigo comprar só o que eu quero Ninguém fica no meu cangote aqui perguntando do que eu tô precisando, me irrita Eu gosto de olhar as coisas com total calma Então se eu vou num lugar e demora, nossa, muito tempo lá dentro Aí a pessoa já fica me olhando meio assim, tipo O que essa pessoa tá fazendo aí, tá demorando tanto Então assim, prefiro comprar as coisas, né, por internet Então eu vou mostrar pra vocês Tem itens básicos, tem itens básicos, itens de maquiagem, de cuidados, enfim Eu vou começar, eu comprei na Panvel, tá gente? Aqui na minha região entrega de graça, dependendo do valor da compra, tá? Comprei um monte de coisa Vamos começar aqui por uma coisa que eu não indico pra vocês comprarem, tá? Algumas coisas eu comprei na farmácia online Outras coisas eu fui na loja comprar, loja de cosméticos E outras coisas eu comprei no boticário, tá? Eu vou começar por uma coisa que eu comprei e não indico pra vocês comprarem Não vale a pena comprar esse produto aqui da Dylos, tá? Eu adoro a Dylos, adoro essa marca Porém, essa água micelar aqui com água de maçã Veja bem, para todos os tipos de pele Aí aqui, eu vim ler, né, modo de usar Aí diz que pode usar pra passar no rosto, no pescoço, nos olhos e nos lábios Sempre massageando com movimentos circulares para retirar a maquiagem com facilidade Ou seja, diz que pode passar nos olhos, né? Pois é, minha amiga, se você tem isso aqui, comenta aqui Porque eu fui, eu tava sem água micelar para tirar a maquiagem E eu fui passar isso aqui nos olhos Paguei vinte e poucos reais nesse tubinho minúsculo aqui Porque eu queria trocar a marca, queria testar outras coisas E a moça da loja falou, ah, isso aqui tá saindo super Por isso, ó, um dos motivos também que eu não gosto de comprar na loja Porque essas mulheres, olha, se eu pudesse... Olha, gente, não falo nada, viu? Nem falo nada da incompetência E das mentiras, né? Então eu prefiro eu comprar, se for ruim, eu comprei, dane-se, né? Não fico com raiva de ninguém Isso aqui arde o olho Parece que você tá passando álcool no seu olho Isso aqui é horrível Isso aqui, compre se você não for passar nos olhos Eu tô usando ela só no rosto agora Só que eu paguei pra usar em tudo, gente Porque eu tava sem, queria uma... É... pra poder usar em tudo E aqui diz que é pra passar nos olhos Aqui, no modo de usar, diz E essa daqui com água de maçã Não gaste o seu dinheiro Se você for tirar a maquiagem em tudo Inclusive dos olhos Porque arde demais Gente, eu choro Eu não posso nem passar pertinho aqui Eu tenho que, tipo, passar daqui pra baixo Sabe? De tanto que arde meu olho isso aqui Então não recomendo Jamais comprar de novo isso aqui, tá? Como essa água micelar não deu certo O que eu fiz? Eu tive que comprar Água micelar Outra água micelar Eu tinha essa daqui Essa daqui acabou, ó Por isso que eu fui atrás de outra, né? Essa daqui da Nivea, gente É boa até Só que ela é... Deixa... É assim, ela é boa Mas meio fraca, sabe? Então face, olhos e lábios Enfim Mas entre essa e essa aqui Com certeza essa daqui, tá? Da Nivea Mas eu queria... Enfim, queria trocar Mas acabei voltando pra marca Que eu já conheço também Acabei comprando da L'Oreal Eu já conheço essa marca Já usei muitas águas micelar dessa marca Mas eu queria trocar, gente Sabe quando você enjou do produto? Eu queria trocar Aí me ferrei Fui trocar Me ferrei Então assim, voltei pra que eu já conheço, tá? Comprei duas porque tava na promoção É... Pra vocês terem noção Ó, essa daqui vem 120ml Eu paguei 22 alguma coisa E essa daqui tem 200ml E comprando duas Eu paguei 20 reais em cada uma Então valeu super a pena, né? Enfim Esse vídeo também é dica Do que compra e o que não compra, tá? Porque eu já me ferrei algumas vezes E eu acho que se for pra pessoa vir agregar Ótimo, né? É... Vou mostrar alguns itens de farmácia Bem rapidinho aqui Eu comprei na farmácia também Tudo em promoção É... Leve tantos Pague mais barato Então eu comprei aqui Eu não lembro se foi na farmácia, gente Mas enfim Comprei em algum desses lugares Se não foi no mesmo lugar Eu comprei na Léo Cosméticos Talvez tenha sido também Enfim, não sei Tá? Comprei um monte de cotonete Eu não uso cotonete Pra ouvido Eu uso cotonete Só assim, ó Tá vendo aqui? Pra tirar a maquiagem, tá? Pra ajustar Às vezes eu faço um delineado O negocinho precisa arrumar Comprei bastante Porque tava na promoção E essa é coisa que não vende Que não vence, né? É... Comprei esmaltes Comprei alguns esmaltes Olha Esse daqui da Panvel mesmo Refúgios da Natureza Mar de Flores Olha Achei bem bonitinho até Uma corzinha Bem, bem bonitinha Gente, aí depois que eu comprei os esmaltes Eu percebi que eu tô numa vibe meio rosinha Aí eu comprei esse daqui da Risqué Astral Comprei esse que eu amo Esse aqui eu amo, gente Ele é muito coringa Lágrimas de Vênus Pra passar no pé Fica lindo Super delicado E comprei mais um roxinho Que chama Turmalina, ó Tudo da Risqué Coisas... Nada a ver que tá aqui no meio Que eu vou mostrar pra vocês Porque eu acho assim Já que você vai mostrar a compra, né? Que mostre tudo que você comprou Ó, deu... 125 reais na farmácia, né? Comprei um repelente Porque a pessoa está morando agora numa casa E essa casa tem um quintal grande Este quintal grande tem muito mosquito Então comprei Comprei aqui papel pra depilar E cera pra depilar Comprei da própria Panvel Nunca usei Não sei se é boa Mas tava bem, bem barato E isso aqui também é da própria Panvel Isso aqui é caro pra comprar Não uso quase nunca Mas eu preciso ter aqui Eu tenho laser, né, gente? Vocês já sabem disso Mas só tem uma região aqui na Canela Que eu acho que me venderam laser Mas fizeram laser e luz E também perto da tatuagem Eu tenho que depilar Não uso gilete Gente, eu detesto gilete Então eu depilo É uma área muito pequena aqui na perna Rapidinho eu tiro Mas eu tenho que ter Porque eu não uso gilete, tá? Eu sou alérgica à gilete Comprei várias lixas de unha Já sumi com todas Botei cada uma num lugar Veio um monte coloridinho assim Comprei acetona básica, né? Um potinho super discreto, né? Bem pequenininho Gente, eu sempre compro sem acetona Eu falei que eu comprei acetona Mas não é acetona É removedor de esmalte, tá? Se você puder não comprar nada com acetona É melhor Porque a acetona agride muito as unhas A unha fica muito fraca Quebra mais Então se você puder achar, ó Sem acetona Removedor de esmalte Sem acetona É o ideal, tá bom? É mais recomendado Comprei também o refil do meu queridinho Do meu sabonete Johnson Eu deixo no banheiro, gente Isso aqui é ótimo pra lavar a área dos olhos Do rosto Eu lavo com ele Pra lavar o rosto Pra lavar a área íntima É ótimo também E eu gosto muito E esse daqui, ó Esse laranjinha Eu uso já tem muitos anos, tá? E geralmente eu compro o refil da embalagem Ai, aqui dá pra ver a tampinha Eu compro o refil dessa embalagem aqui Mas esse daqui tava mais barato que o refil Acredita? Aí acabei pegando na embalagenzinha mesmo Muito bom isso aqui Ó, se você precisa de um sabonete pro rosto E não quer pagar tão caro Tá passando aí Quer economizar um pouco Pode comprar esse daqui Que é muito, muito bom, tá? E como é de bebê Se você for sensível que nem eu Não arde os olhos, tá, gente? Meu rosto é muito sensível Comprei um achadinho, minha amiga Deixa eu mostrar pra vocês, gente Eu comecei a virar fã dessa marca E eu não percebi que eu estava virando fã dessa marca Até eu comprar este creme aqui na Panvel também Nunca eu tinha usado esse creme da Neutrodina aqui, gente Olha só Ele é super cheiroso, ó Hidrata e repara para pele seca e extra seca, tá? Eu comprei mais pra passar nos pés, tá? Eu sei que tem creme específico de pé Aquela coisa toda Mas eu comprei pra áreas mais ressecadas Tipo cotovelo, calcanhar, joelho Mas ele é tão cheiroso do jeito que eu tô passando ele no corpo inteiro Ele é maravilhoso E sabe quanto que eu paguei nisso aqui? Minha amiga é R$19,90 na promoção E olha o tamanho, né, gente? Do pote E ele é muito bom Essa marca é maravilhosa Aí eu comprei esse daqui Daí eu percebi como que eu sou fã dessa marca Eu tenho aqui, ó Um tônico dessa marca O meu creme noturno é dessa marca, ó Que é o Hidroboost Tá, ó É dessa marca, da Neutrodina O meu protetor solar é dessa marca E aí agora eu comprei mais o hidratante Então assim, é uma marca maravilhosa De um custo-benefício ótimo Então tá aí também achadinhos Gente, mas isso aqui tem um cheiro bom Ai, gente Ai Um cheiro incrível Maravilhoso Eu amei e recomendo super Acho que tava quase R$50 Aí tava por R$19,90 Falei, ah, vou comprar, né? Hidratante Não quer demais, né? Comprei maravilhoso Amei, amei, amei Comprarei mais E aí no Boticário, gente Presentes da minha mamãe Ganhei Ela ia me dar O... Esse aqui é o Lili Essence Tá vendo, gente? É que ele tá acabando E aí ela ia me dar O do pote novo Com o perfume Aquele que vem com o perfuminho De apertar assim Mó cheirosinho Já usei uma vez Já me deu uma vez Porém, eu falei pra ela Mãe, já que você vai me dar Que a mãe da gente A gente pode falar, né? Dedo, vamos trocar Aí eu escolhi, gente Uma coisa aqui Porque eu tava com muita vontade De lembrar do cheirinho E eu tenho 31 anos E se você tem mais ou menos A minha idade Com certeza Você conhece Esse perfume Que eu vou mostrar agora Porque fez parte Da nossa adolescência total Se você nunca usou Você provavelmente Tinha alguma amiga Que usava Porque não é possível Você não conhecer Se você tem mais ou menos A minha idade Gente, o Ops Olha, gente Ah, não Pelo amor de Deus Esse perfume Ops aqui Gente, era a sensação De todas as minhas amigas Ali da escola Todo mundo usava E eu fiquei doente Pra ter esse cheirinho de novo E isso aqui foi muito mais barato Do que o conjunto Do Lilacense, né Mas a minha vontade Era muita Só que o pote mudou, né Gente, era um pote maior Na minha época Vou deixar uma foto aí Que eu tenho certeza Que vai vir uma nostalgia Bem gostosa aí Pra vocês também E agora o potinho É esse aqui, ó E, gente É o mesmo cheirinho É exatamente O mesmo Cheirinho Ai, eu queria demais Esse aqui Daí ela me deu Ó, Fly, então pega lá Já que você quer esse daí Ai, que bobeira A pessoa cresce Mas não cresce, né, gente Ele vem na caixinha assim Ah, que bonitinho, gente Muito, muito bonitinho Olha, ele aperta aqui, ó Ah, uma graça Super pequeno, né Ele tem Quanto que tem? Não vem os ml aqui Do bichinho? 50 ml, gente Super miudinho Mas, ai Tchutchuquinho Queria muito Queria super E ela me deu O refil Do Lily Esse creme aqui É bem caro, né Mais de 100 reais O pote Se você for comprar Assim, né O meu tá acabando Tá vendo, ó E esse pote é vidro, gente Ó Aí ela falou Você ainda tem o pote? Falei, tenho Tá acabando ainda, né Aí ela falou Então pega o refil Pra você Que eu dou junto Falei Então tá bom Aí peguei aqui, ó Gente, ó O refil do Lily Ó, maravilhoso Aí você só coloca no pote E você paga bem mais barato Eu não sabia, tá Eu achei que era De pote em pote Aí ela falou Não, tenho refil Pega o refil Falei, então tá bom E foram essas as minhas comprinhas Adoro comprar Adoro E tem de farmácia Todo mundo compra Então é um tipo de vídeo Que eu gosto de assistir Eu falei Vou gravar Quem sabe as meninas gostam, né Comenta aqui se você gostou E quer mais vídeos como esse Tá bom? Um super beijo E tchau, tchau 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 Tchau